10 sintomas que indicam que você pode estar com câncer de pâncreas O câncer de pâncreas, que é o tipo de tumor maligno deste órgão, pode apresentar alguns sintomas como pele amarelada, coceira no corpo, dor na barriga, dor nas costas ou perda de peso, por exemplo E a quantidade e intensidade variam de acordo com o tamanho do tumor, o local afetado do pâncreas Os órgãos ao redor atingidos e se há ou não metástases A maioria dos casos de câncer no pâncreas não apresenta sintomas na fase inicial ou apenas muito leves O que dificulta a sua identificação Entretanto, quando estes sintomas estão intensos ou quando outros sinais e sintomas surgem É possível que você esteja em uma fase avançada Principais sinais e sintomas Na maior parte dos casos, o câncer se desenvolve nas células que produzem sucos digestivos Conhecido como câncer de pâncreas exócrino e pode provocar sintomas como Primeiro, pele e olhos amarelados quando atinge o fígado ou comprime os ductos que transportam a bile Segundo, urina escura que acontece pelo acúmulo de bilirubina no sangue devido à obstrução do transporte da bile Terceiro, fezes esbranquiçadas ou com gordura devido à dificuldade da bile e bilirubina chegar ao intestino Quarto, coceira na pele também causada pelo acúmulo de bilirubina no sangue Quinto, dor abdominal forte que irradia para as costas quando o tumor cresce e comprime órgãos vizinhos ao pâncreas Sexto, má digestão persistente quando bloqueia a liberação do suco pancreático para o intestino Dificultando a digestão dos alimentos gordurosos Sétimo, falta de apetite e perda de peso devido à alteração na digestão e mudanças hormonais causadas pelo câncer Oitavo, náuseas frequentes e vômitos quando o tumor bloqueia e comprime o estômago Nono, formação de coágulos de sangue ou sangramentos devido à interferência na coagulação causada pelas mudanças hormonais da doença E pela lesão causada nos órgãos e na circulação ao redor Décimo, desenvolvimento de diabetes que podem acontecer quando o tumor interfere no metabolismo do pâncreas Alterando a sua produção de insulina Além disso, esse tipo de câncer também pode se desenvolver nas células responsáveis por produzir hormônios E nesses casos, os sinais comuns incluem excesso de acidez, ressurgimento frequente de úlceras no estômago Alterações bruscas dos níveis de açúcar no sangue, aumento do fígado ou diarreia intensa, por exemplo Uma vez que na sua fase inicial, esse tipo de câncer não provoca o surgimento de sintomas A maior parte dos pacientes só descobrem o diagnóstico numa fase mais avançada ou terminal Quando o câncer já se espalhou para outros locais, tornando mais difícil o tratamento Quando ir ao médico Ter um ou alguns desses sintomas não indica a presença de câncer No entanto, é aconselhado consultar o clínico geral, gastroenterologista ou endocrinologista Quando surgem um ou mais sintomas de forma intensa, o que demoram mais de uma semana para desaparecer Nesses casos, se a causa não for encontrada com avaliação clínica e exames de sangue iniciais Podem ser feita uma tomografia computadorizada para identificar se existem alterações no pâncreas E exames de sangue para observar se existem alterações nos níveis de alguns hormônios Que possam confirmar o diagnóstico Principais causas do câncer de pâncreas O surgimento de câncer de pâncreas parece estar relacionado a alterações genéticas do órgão E alguns tipos podem ser hereditários Apesar de não se saber qual a causa exata Também existem alguns fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento do câncer Como idade maior que 50 anos Tabagismo Consumo de bebidas alcoólicas em excesso E alimentação com excesso de gorduras Frituras e carnes vermelhas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde